Bem, vamos começar o programa de hoje conversando com o professor universitário, historiador, Flávio Massar, que é coordenador do Foro Lante. Flávio, é um prazer tê-lo aqui. Nós já chegamos a conversar uma vez sobre essa maquete, é um sonho já há algum tempo, há quanto tempo que ela já está sendo construída? Antes de falar exatamente sobre isso, eu queria, em primeiro lugar, te agradecer por a grande apoio que tu tens nos dados. Eu disse que tu és um padrinho. Eu gosto muito do projeto, eu gosto, me identifiquei com ele, conheço de vários outros locais e sei da importância dele. Então, passa por aí. E vibro muito quando eu vejo alunos, que não é a maquete, não tem um seu fim na maquete. Ah, vai ser um ponto turístico. Não é bem isso. É quem está construindo a maquete, o que está pensando para Belém e assim por diante. E daqui para frente, quem for querer mexer no centro histórico vai ter que dar um pulinho lá. Com certeza. É essa uma das razões. Mas antes da gente chegar na maquete, agora você me alertou. O que é exatamente o Foro Lante, Flávio? O Foro Lante foi uma organização, uma articulação, por isso o fórum, né? Que se fez em 2003, por ocasião dos 250 anos do nascimento do Lante. E isso vieram professores da... Nós fizemos um congresso internacional, vieram professores de Bolônia, da Espanha, de Portugal, do Rio, de São Paulo. Isso abrigado na Universidade Federal do Pará. É. No início, sempre ligado no início. Foi ligado ao gabinete do reitor, era o Alex, o reitor Alex. E depois, nós achamos que era melhor ficar ligado ao curso, à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a FAO. Então, nós estamos, digamos, no... O que é que o fórum tem feito desde o início? Do início, é discutir, digamos assim, fora das paixões, esse problema enorme que é o Centro Histórico de Belém. Então, eu acho que isso, assim, a gente tem... É um guardião do Centro Histórico. É. Dá palpite. Dá palpite. Mas tem sido consultado? Sim, normalmente sim. Agora, nós fomos chamados agora para discutir esse programa da Prefeitura, que trata de intervenções no Centro Histórico, o Buraco da Palmeira famoso. E, normalmente, todas essas intervenções, nós já fomos... Bem, tem uma instalação muito privilegiada em frente à Praça do Carmo, em frente à Igreja do Carmo, são instalações próprias, é da universidade, como é? Sim, é da universidade. Primeiro, foi alugado para a gente fazer lá uma grande exposição, a exposição do Álvaro Cisa, que é um grande arquiteto que ganhou o Prêmio Nobel da Arquitetura, que, junto com o avô dele, o avô nasceu em Belém, o avô dele veio para Belém e aqui nasceu o pai do Cisa e o pai do Cisa. É porque eu errei, é o bisavô. Então, nasceu o avô e o pai. Então, ele era um fotógrafo muito renomado, ganhou medalha na exposição de Chicago e, em suma, e aí nós conseguimos, por um desses acordos do ocaso, montar essa exposição. Ele nunca tinha vindo a Belém, a irmã dele, que era diretora do Museu de Fotografia em Portugal, vinha sempre em busca das reminiscências e, a partir daí... E aí vocês alugaram aquele prédio? Aí foi alugado... Mas hoje pertence à universidade. Hoje sim, então. Foi alugado ainda na época do Alex, depois o Manesc comprou. Então, nós estamos lá e já temos também recursos do programa do PAC das Cidades Históricas. Para fazer uma revitalização. Exatamente, para restaurar. E quando começa isso? Isso ainda não tem prazo. Está rolando aí pelo IFAM, vai para o IFAM para cima e IFAM para baixo, mas eu acredito que é possível que este ano a gente comece a licitar. Flávio, vamos lá à maquete. Como surgiu essa ideia? Olha, essa maquete foi mais ou menos assim, um delírio conjunto meu e do Aldo, né? Aldo Rubinati. Ah, Aldo Rubinati, sim. O Aldo me procurou, que era amigo da mãe dele, e ela sempre falava de mim e eu me falava dele e assim por diante. E finalmente também conseguimos nos encontrar e nessa ocasião o Aldo, que é nascido em Belém, que iria a despeito de ter estudado arquitetura em São Paulo e depois em Londres e em Portugal, o Aldo estagiou no escritório do Álvaro Cisa. Essa história toda começou por causa do Álvaro Cisa. O Aldo passou no Fórum Land, estava tendo a exposição do Cisa e aí ele ficou louco, como é isso? Uma exposição do Cisa aqui. Por sinal, foi a primeira dele no Brasil. E então, a partir daí, ficamos trocando figurinhas, até que finalmente o Aldo chegou. Olha, não, agora eu tenho que... Eu, Belém, eu devo tudo a Belém, eu só que não... Então eu vou fazer uma... Quero dar um presente para Belém, vamos... Aí ele chegou com uma ideia que aí, digamos assim, a gente foi amadurecendo junto. Porque aí essa ideia envolveria uma maquete dali do Santo Alexandre, ali do conjunto Feliz Lusitânia. E aí a gente foi chegando, chegando, até que chegamos nessa loucura que fazia aquela maquete com... Qual é o tamanho dela? 35 metros quadrados. Eu vou pedir para a produção colocar até uma imagem mostrando os alunos de arquitetura, como eles trabalham lá no dia a dia, né? Então, isso aí, eles estão... São alunos só da Federal? Não, não, não. Tem alunos de todas as faculdades de arquitetura. E como é que é? Eles voluntariamente vão lá e se inscrevem? É, quando a gente tem bolsa, pagam a bolsa para eles. Quando não tem, agora... Eles continuam como voluntários. Continuam como voluntários. E uma coisa que é importante... E cada um pega o quê? Uma rua, um... Ah, não. É feito com a metodologia, digamos, em linhas gerais, qual é? Eles vão, uma equipe vai para a rua, né? Fotografar um determinado quarteirão. Então, essa equipe fotografa e aí, então, nós temos imagens fotográficas de todas as fachadas, de todas as casas e de todos... Esse material com que é feito, qual é esse material? É balsa, madeira de balsa. Madeira de balsa. Digamos, é... É a própria de maquete mesmo, né? Exatamente. Coisa de arquiteto. Então, olha, ali... O relevo foi respeitado. Sim, isso ainda foi, por exemplo, foi muito importante. Quer dizer que a igreja de Santana está de frente para a catedral, como você falou da outra vez. É, está lá de frente. É o mesmo... E tem uma diferença de cota de 13 metros entre a Oveiro Peso e Santana. Então, a água nunca chega lá. Pode ser. Porque a água agora, desta quarta-feira, tem maré grande, a previsão são 4 metros. Ah, então... Então, vai invadir o Oveiro Peso. A última foi 13,90. É. Então, ainda não acabamos. Qual foi a primeira pergunta? Não, a pergunta é... Bem, esses alunos, você já disse que participam de todas as faculdades, né? Quando tem como pagar bolsa, será pago uma bolsa, mas, às vezes, não tem recursos, eles vão como voluntários. Exato. Há quanto tempo já está sendo construída, Marquinhos? Voltamos à primeira pergunta. Então, começou no dia 12 de janeiro de 2016, no dia que Belém fazia 400 anos. E, então, nessa localização, simbolicamente, o reitor, o professor Maneschi... Então, já está há dois anos que ela está em construção. Percentualmente, você imagina que já foi concluído o quanto? Não, eu acho que falta, digamos, da maquete em si, da barra, daquela parte, falta mais ou menos, acho que agora, um terço, mais ou menos. Um terço... É o que falta. É, assim, um terço bruto. Os prédios, os monumentos, a maioria já está feito, mas alguns a gente está refazendo, porque, ao longo do processo, a técnica foi evoluindo, foi se aprendendo melhor. Então, estamos refazendo alguns desses monumentos. Monumentos, monumentos, eu acho que falta pouquíssimos, pouquíssimos, além desses que estão sendo refeitos. E, outra ideia, outra coisa, é que a maquete é atemporal. Então, você vai encontrar lá, por exemplo, a Igreja de Santana sem as torres, você vai encontrar... O Grande Hotel, em vez do Princesa Loçã. Exatamente. E, depois, ainda o... Mas, ao mesmo tempo, vamos encontrar o Grande Hotel, já vamos encontrar o Manuel Pinto. Exatamente. Vamos, é justamente... Mas, daí, eles distorcem em tempo, não? Sim, o Grande... Não, mas eles foram contemporâneos ainda. O Manuel Pinto... Há um pouco tempo. Sim, o Manuel Pinto, eu acho que começa a se construir em 60, né? Em 1960. Então, o outro foi derrubado. Você tem ideia de quantos imóveis estão sendo... Ah, eu tenho essa conta, só que não está na minha cabeça. Mas são, olha, pega da Bahia e do Rio, né? Do Rio Guamai e da Bahia, até a CIS de Vasconcelos. Pois é, não chegou na DOCA. Até a CIS de Vasconcelos e até a Tamandaré. Então... Ah, ele corta na CIS de Vasconcelos. Aqui é, do lado do Teatro da Paz, do lado... No pé do Manuel Pinto. Então, a CIS de Vasconcelos, até o Reduto, lá embaixo... Pega o Porto, lá. O Porto, o Porto pega o Porto. Eu acho que é uma ocasião que a gente pode, desses projetos de impacto em Belém, como, por exemplo, o Porto Belém, da gente poder simular esse impacto. Flávio, ela está sendo construída para ser fixa, lá dentro do prédio do fórum, ou você imagina que seja uma exposição itinerante? Olha, ela está... Para que um número maior de pessoas possam ter acesso. Olha, montar e desmontar, você pode desmontar e desmontar. Depois de pronto, é simples. É, a base, como apareceu ali no vídeo. Sim, mas não tem nada fixo. Não tem nada fixo. Não, não, não. Você tem aquela grande base, que é com rodinhas, que qualquer pessoa empurra lá. Às vezes, os meninos mesmo empurram para um lado e para o outro. Ela terá, você falou já, que terá uma iluminação cênica. Terá alguma automação? Sim. Vai acender luz nos prédios, nas casas, nas ruas, nas praças? Essa é uma ideia, olha, boa ideia. Sim, mas aí, com certeza, os alunos lá de eletrônica da universidade vão ficar de olho. É, então, quem está trabalhando nesse projeto, que também vai precisar de estagiários, aí, dessas outras áreas, de elétrica, de computação, eletrônica, é o Betinho Roberto Elias, que é vice da Mr. Chip. Ele, nós estamos planejando fazer o... A maquete aqui embaixo vai ser um dos cenários que vão ser projetados em cima dela. Então, você vai ter, por exemplo, a Belém dos anos de 1600. A Belém de 1700. Sim, eu aperto lá e vai focar só na... Não, não, você vai assistir, isso é sons. Você vai chegar e vai ver. Agora, um vídeo em que você vai vendo a história do crescimento de Belém. Então, a Belém de 1640, como é? A Belém de 1700, a Belém antes de Ilândia, a Belém de Ilândia, a Belém da Cabanagem, até o final de Belém. Flávio, e a pergunta final. Bem, você recebeu a visita do ministro da Integração e que houve uma promessa de bancar o que falta. Se essa promessa for cumprida, ela fica pronta a quando? Eu acho que a gente, mas da parte de maquete, aquela parte que apareceu lá, eu acredito que em mais uns três meses dá para, tendo as condições materiais para fazer. Então, vai ser um ponto turístico da cidade. Com certeza, com certeza. Vamos ver se antes de setembro, no Sírio, com certeza. Não, no Sírio é muita confusão, mas em torno dali a gente já quer estar com essas programações cênicas, que, por exemplo, a ideia é reproduzir o sol, o nascer do sol, reproduzir o meio-dia, o calor do meio-dia, a chuva de depois do... a chuva de depois da tarde. A chuva era interessantíssima. É, a chuva e, finalmente, o pôr do sol, que é famoso, o pôr do sol de Belém, que é uma das grandes atrações da cidade. Olha, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho e lá, antes de inaugurar, a gente quer fazer uma matéria... E o Aldo vem de novo, vem para a inauguração. Para a inauguração final, para dar o toque final da coisa. Exatamente. Muito obrigado, Flávio. Tá bom, meu irmão. Logo depois do intervalo, o professor Vicente Noronha, diretor de Bras. Eu volto já.